Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasia, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucura A gente faz amor por telepatia No chão, no bar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras E nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você E nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasia, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras E nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você E nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Meu bem, você me dá água na boca